Quinta questão, o valor numérico do produto, aí você tem aqui as frações 1 meio, multiplicando 3 quartos, multiplicando 5 sextos, aí você continua com esse padrão até que se multiplica por 99 centésimos. É um número P, tal que, aí você tem aqui intervalos que supostamente contém o P. Qual desses intervalos contém o P? Onde é que o P está? Então, a gente tem que avaliar o valor desse produto. Repare que os numeradores formam uma sequência de números ímpares, 1, 3, 5, até 99. E os denominadores formam uma sequência de números pares, 2, 4, 6, até 100. Portanto, temos aqui um total de 50 frações. Essa primeira é 2 vezes 1, aí depois, aqui no denominador, tem 2 vezes 2, 2 vezes 3, até 2 vezes 50. Como varia de 1 até 50, você tem 50 frações. Dado o P igual a esse produto todo, eu só exibi aqui a fração que vem antes de 99 centésimos, que seria 97, 98 avos. Dado esse P dessa forma, seja Q formado desse estilo aqui. Você tem aqui 2 terços, 4 quintos, 6 sétimos. Então, você tem um produto também, P é um produto de várias frações. Nos numeradores aparecem os números pares, de 2 até 98. E nos denominadores dessas frações, aparecem os números ímpares, de 3 até 99. Então, é fácil observar que P vezes Q é 1 centésimo, porque todos esses numeradores aqui do Q, que variam de 2 até 98, vão se cancelar com esses denominadores do P, que variam de 2 até 98. Vai sobrar só quem? 100 no denominador, não é? Porque não tem um aqui em cima para cancelar, então 100. Agora, os numeradores do P vão cancelar todos com os denominadores do Q, porque varia aqui de 3 até 99. Aqui, varia de 1 até 99, só que um elemento neutro. O 3, o 5, até o 97, até o 99, vão se cancelar com os denominadores aqui das frações que formam o número Q. Então, perceba que P vezes Q é 1 centésimo, certo? E daí? Daí, você tem o seguinte, observe mais, observe que P é menor do que Q. Esse P aqui, esse produto, é menor do que esse outro. Por quê? Porque, repare aqui, antes da gente continuar a explicação, que Q é composto de quantas frações? Pense um pouco. Pessoal? E aí? 49 frações. Por quê? A primeira aqui, você tem 2 vezes 1, depois 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4 e assim vai. No 98 é 2 vezes 49. Então, você tem 49 frações. Aqui, você tem 50 frações. No P, você tem aqui uma fração a mais, que seria essa daqui. 99 centésimos. Porém, cada uma dessas aqui, 1 meio, é menor do que 2 terços. 3 quartos é menor do que 4 quintos. É fácil observar que essas frações que compõem o P são todas menores que as frações que compõem o Q. Exatamente. E no P aqui, você ainda tem um agravante, porque além dessas frações aqui serem menores do que as frações que aparecem aqui no Q, até aqui, ainda é multiplicado por 99 centésimos, que como é um número entre 0 e 1, certo? Diminui ainda o valor total dessa parte aqui. Então, repare que P é menor do que Q. Se P é menor do que Q, então P² é menor do que PQ. Basta você pegar essa desigualdade aqui e multiplicar de um lado e do outro por P. Aí aparece um resultado legal, porque PQ, a gente já sabe que é 1 centésimo. Ou seja, P² é menor que 1 centésimo. Como P é um número positivo e P² é menor que 1 centésimo, isso acontece somente se o P, que está aqui já escrito na sua forma como produto de frações, for menor do que 1 décimo, pois a raiz quadrada de 1 centésimo é 1 décimo. E 1 décimo é 0,1. Conclusão, P é um número menor do que 1 décimo, é um número menor do que 0,1. Isso faz com que os itens A, B, C e E estejam todos errados, pois esses itens, em cada um deles, você tem a afirmação de que P é maior que um número que é maior do que 1 décimo. Só que P não é maior do que 1 décimo, certo? P é menor do que 1 décimo, então A, B, C e E estão todos errados, pois afirmam que P é maior que 1 décimo, só que P é menor que 1 décimo. Assim, o único item que afirma que P é menor do que 1 décimo, porque 3 trinta avos é o mesmo que 1 décimo, é o item D. E, portanto, como só tem um item correto, o item correto é o item D, alternativa D. Aí você deve estar perguntando, Ah, professor, você foi eliminando os itens errados e ficou com o certo. O que é que garante que P é maior do que 3 quarenta e cinco avos? Eu vou ser sincero com você. Eu não sei mostrar que P é maior que 3 quarenta e cinco avos. Se você souber, eu gostaria muito de que você explicasse aí nos comentários. Porém, eu fui capaz de marcar o item correto, pois eu descobri que P é menor do que 1 décimo. E apenas o item D aponta P como menor do que 1 décimo. Todos os demais itens apontam P como maior que 1 décimo. Então, a alternativa, como só tem uma alternativa correta, eu pude marcar a alternativa correta é a D. Certo? Além disso, depois que eu resolvi essa questão, eu fui ver se P realmente era maior do que 3 quarenta e cinco avos. Observe que 3 quarenta e cinco avos, que é o mesmo que 1 quinze avos, é 0,06. Então, supostamente, P deve ser maior do que 0,06 aproximadamente. Eu fui no Wolfram Alpha e coloquei aqui o produtório mencionado na questão. Você tem aqui pares e você tem aqui em cima ímpares, com N variando de 1 até 50. Esse aqui é o P. Olha que fração linda que ficou. E ele deu a aproximação decimal apontando aqui que era maior do que 0,06. Deu 0,07. Então, P realmente é maior do que 3 quarenta e cinco avos. Essa é uma questão muito legal, tá bom? Com certeza, essa questão, para resolver essa questão, a pessoa tinha que ter experiência. Tinha que ter conhecido esse produto antes. Esse produto, de certa forma, é um produto notável. É um produto interessante, tá? É muito difícil que a pessoa, sem experiência, nesse tipo de produto aqui, seja capaz de chegar a essa conclusão. Muito difícil, tá? Então, fica aqui, compartilhando conhecimento, tá bom? Eu gostaria de comentar aqui que essa questão foi proposta pelo meu amigo Ivan. Ele é meu aluno de aulas particulares. Quando você tem aulas particulares comigo, aqui em Fortaleza, caso a gente não consiga resolver uma questão, eu vou continuar batalhando em casa. Eu encontrei essa resolução aqui. Foi eu que fiz? Não. Cara, essa resolução é muito bizurada, certo? Muito difícil. Mas agora, tá aqui, a gente conhece, estamos compartilhando conhecimento, estamos nos tornando melhores matemáticos. Um abraço e até a próxima. Tchau!